Salve, salve, rapaziadinha, beleza com vocês? Olha o Russo ali procurando peças. Rapaziada, tá vendo isso daqui? É o seguinte, isso daqui são as peças da Bikelet, mano, exatamente. Aqui tem as peças que vão compor o motor dela. Ali tá as peças usadas, tá? O pistão, a embreagem. As outras pecinhas menores, tão aqui dentro, rapaziada, dentro desse pote de up. Dentro desse up de gasolina. Enfim, rapaziadinha, o que eu queria mostrar pra vocês é isso, tá vendo aqui, ó? Essas são as pecinhas do motor da Bikelet. O motor resolveu, a gente sofreu uma limpeza aí, exaustiva, e ele tava com probleminha do retentor aqui. E ainda vamos averiguar o Mystery Joe e ver se a gente consegue fixar o retentor aqui sem afetar o funcionamento, tá ligado? Ah, Jeff, mas do que você tá falando? Tá vendo como tá fino aqui a parede, ó? Tá ligado? Pra quem não sabe, aqui do lado do cárter ele tem um ressalto, ele é mais alto aqui, ou seja... Vou mostrar o outro lado, tá vendo? Ele tem esse ressaltinho aqui, ó. Que é pra proteger o retentor, tá vendo? Só que nesse lado aqui, o lado da embreagem, a embreagem, a porca da embreagem comeu. Então assim, rapaziada, a gente tá relutante aí em usar esse cárter, mas assim... Como ele tava com o retentor fixo, bem fixo no lugar ainda, ainda há uma chance de reutilizar, tá ligado? Então a gente precisa montar primeiro, fazer os testes de compressão, ir um pouquinho além, né? Só pra ver se vai dar alguma reação ali no retentor. Se vai jogar pra fora, porque ele não tem mais aquela bordinha, tá ligado? Que segura ele lá dentro. Então ele tá liso, ó. Tá vendo? Então aqui o perigo é o quê? É o retentor pular pra fora. Mas é como eu disse, ele entrou bem preso, ele tava bem preso o que tava aí. Então assim, rapaziada, vamos lá. O que que tem de novo aqui? Os dois rolamentos do virabrequim, no caso desse motor vai ser feito os dois rolamentos do virabrequim, os dois retentores, o kit de juntas, o par de anel e o pistão. Poxa, Jeff, mas por que o pistão? Galera, o pistão dele é o seguinte, ó. Como vocês podem ver, o anel, ele tá travado na canaleta, tá vendo? O anel não se movimenta, ó. O de cima tá um pouco mais solto, mas o de baixo ele não se movimenta. O que que ocasiona essas coisas, Jeff? Cara, isso daqui, o que que ocasiona isso daqui? No caso do motor dele, provavelmente foi o que a gente achou ali um pozinho de alumínio. Então em algum momento alguma coisa derreteu ali, eu acho que o escapamento ficou folgado, entrou um pozinho de alumínio aqui e zoou o pistão. Grudou no pistão e, enfim, fez com que a canaleta travasse os anéis no lugar. Então resumindo é isso, mano. Já falamos pra ele, troca o pistão, enfim, esse pistão já foi lixado, já só foi umas batidas. Eu ia falar que não custa nada, mas custa sim. Não é não, Russo? Russo tá numa missão ali de montar um motorzão também, dois motores, né, Russo? Isso, e um desses motores logo mesmo vocês vão ver, vai ser a MOBI do Caio. É, vai ser a MOBI do Caio, galera. Então é isso. Eu não vi nada dela ainda. Vou mostrar pra vocês aqui. A MOBI dele vai vir logo menos, tá ali, ó. O quadro dela, né? Isso, o quadro, vai ser uma customzinha. É, vai ser uma customizada, o tanque tá aqui, não vou mostrar muito não, mas o quadro tá ali e vai vir novidade sobre ela, não, Russo? Opa, sem dúvida. Então, rapaziada, aqui é o seguinte, ó. Par de anéis, retentores, pistão, kit de juntas, dois flexiblocos, dois rolamentos do Vira, o magneto, ó, o rolamento da polia, o platô novo, é, como é que chama mesmo? As palhetas novas, o suporte do escape um lado é novo. Então assim, rapaziada, a gente fez uma limpeza legal desse lado, principalmente, que tava mais zoado, mas aqui também ficou bacana, tá vendo, ó. Então assim, tá top, demais, mano. Então, rapaz, a gente vai fazer a montagem desse motor aqui agora, durante a noite mesmo, e vamos tentar fazer um videozinho dessa MOBI funcionando amanhã. Mano, agora essa MOBI que eu mostrei aqui no começo, mano, vocês não entenderam nada, né? Lembra aquela MOBI verde que eu vendi pro Éder? É ela mesmo, mano. Aqui tá as carenagem dela, tá vendo, ó. As carenagem, pá. Era aquela MOBI verde que eu vendi há uns dois anos atrás, mano. O que que acontece? Ele fez um esquema com o Russo, né, Russo? Isso aí, rapaziadinha. E ele vai ficar com aquela monarquinha verde ali, rapaziada, ó. E esse motor é o dela? Então esse motor que você tá montando é o dela, e tá montando mais um motor, são dois motores, um ali, certo, que é o do Éder, e esse aqui que vai ser o do Caio. Esse aqui ainda vai ser desmontado, vai ser revisado. Vai ser montado com carburação original, tudo bonitinho. Exatamente. Vai ser motor pra dia a dia. Exatamente. Então, rapaziada, essa MOBI agora é do Maurão, mano. Maurão, que Maurão? Maurão do clube, rapaziada. Maurão lá do Tonguinhos, né? É, o, como é que chama? O Chapeletão. Então, essa MOBI dele aqui, rapaziada, é o seguinte. Ele trouxe o motor pra gente, e o restante eu passei pra ele no abatimento de uma dívida. Ô, Jeff, mas como que você pegou de volta? O Russo trocou com o Éder na Monarque. E aí eu peguei do Russo, comprei do Russo. E aí eu dei ela pra pagar uma dívida de mil reais que eu tava devendo pro Maurão. O Maurão só chegou com o motor, e nós tamo aqui finalizando ela pra ele vir buscar amanhã, mano. Foi trocado o cabeçote, foi colocada aí carburação, foi colocado o polia. Tipo assim, foi dado um talento, mano. A MOBI tava aqui, tava judiado. E ainda vai longe, hein? Vai longe. Mas assim, essa daqui vai pra onde mesmo? Itanhaém, ele falou? Itanhaém. Então é isso, vai pra longe essa MOBI, rapaziada. Mais uma das MOBI que a gente monta que vai pra longe. É isso aí. E pra vocês que ainda não viram a nossa oficina, mano, tá aqui, rapaziada, ó. A V7 tá ali, do Russo agora. E a outra motinha do Russo também tá ali, bacana. Ah, eu não sei se dá pra rapaziadinha ver também. Emplaqueia a Shopper, hein? Ah, é mesmo? Cadê? Emplaqueia a Shopper? O Russo emplacou a Shopper, mano. Olha lá, ó. Que doidão, ele conseguiu fazer mesmo o bagulho, mano. Olha lá, ó. Doideira, hein, mano? Tô quase fazendo na minha também ali, ó. Tem que fazer, hein? Bom, mas o vídeo pra não ficar muito longo, né, mano? Que o nosso costume é de fazer vídeo aí de até 5 minutos, no máximo 10. A gente geralmente faz os vídeos curtinhos aí. É que tem bastante conteúdo também, então... É, então vamos fazer vários vídeos, né, não, Russo? Isso aí, rapaziadinha. Mas só pra mostrar pra vocês, pessoal. Ali é a V7, certo? Que era a minha. Mas que eu troquei no carro. E aqui é a motinha do Russo. As duas, mano. Ali em cima é o apartamento do Russo, né, Russo? Por enquanto. Aparta Russo. Aparta Russo. É, o apertamento. Então é isso, rapaziada. Tamo junto aí. Deixa aquele like aí. Comenta, compartilha. Vocês tão vendo que nós estamos num mutirão de trampo. Tá ligado? Pra deixar os trabalhos acontecentes, né, não, Russo? Isso aí, rapaziadinha. E escalar bonitinho os cronogramas cronogrametados. É isso aí. E vai vir mobilete pra vender, hein? Vai vir várias mobizinhas pra vender. Eu tô mesmo com duas já, ó. Então é isso, rapaziada. Descubram no próximo episódio. Deixa aquele like. Se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem. Ativa a notificação e é nóis. E detalhe, rapaziadinha. Logo menos aí um canal novo. É isso aí. É, mano. É bom vocês saberem, né? Nós vamos criar outros canais, tá ligado? Derivados, mas que não vão falar só de mobilete. Exatamente. Esse daqui é só de mobilete. Outros vai ser de comédia, mano. Na moral, prepara os seus sorrisos, rapaziadinha. Prepara, pessoal. Que nós vamos vindo com as ideias de comediantes aí, hein? Prepara os pulmões pra aguentar a risada. É isso aí. Falou, rapaziada. Falou, pessoal. Tá aí, ó. Motorzão da Bikelet. É nóis. Falou. Tamo junto. Abraços. Likes. Comentários. Tchau. Tchau. Tchau.